Somos campeões, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras pelo 11º Campeonato Brasileiro. Acho que depois do resultado da última rodada, não há mais dúvidas. Não há ninguém que possa parar o Alve Verde Imponente, o maior campeão do Brasil. Não há mais nada que pare esse rolo compressor de cor verde. Hoje estou aqui com meus amigos Andressa Lens, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Hoje está aqui Fred Nonino, depois de um longo período de recuperação, estava exilado na Venezuela. Muito bem-vindo, Frederico Nonino. Boa tarde, boa tarde a todos. Todo mundo animado para fazer o programa hoje? Muito animado. Porque ele perdeu até os cabelos nesse tempo. Cara, ele perdeu... Ó, na verdade, ele tem cabelo, ele raspa o cabelo. É, que fique bem claro. E a câmera, as pessoas pensam que ele é assim. Ele não é exatamente assim. A câmera engorda. A câmera engorda, entendeu? Por exemplo, o Faustão é magro. Somos todos fininhos. O Jô Soares também era magro. Mas enfim, não estamos aqui para discutir a forma física das pessoas. Até porque a gente não quer ser cancelado também, não é, meus amigos? Eu até quero, mas... Isso é para um outro dia. Você flerta muito com o cancelamento, né? Isso é para um outro dia. É verdade. Bom, mas acho que não há discussões de que ontem o Palmeiras sacramentou o seu título brasileiro. A gente tem um vídeo do Salen que está rolando por aí, Fred, nas plataformas, nas redes sociais do Parlano de Palmeiras, onde ele fala que o Inter não é um time confiável. Isso ele já falou há mais de 10 dias, que o Inter não é um time confiável. E ontem o Inter teve a possibilidade de tentar manter viva a esperança de chegar no Palmeiras. O que aconteceu? Os caras não conseguiram ganhar do Bregantino em casa, meu amigo. Os caras não conseguiram ganhar do Bregantino em casa. O Palmeiras ganhou. Ninguém aqui esperava. Se alguém falar que agora, que o Palmeiras poderia ter ganhado ontem, antes do jogo acontecer, está mentindo. Ninguém aqui esperava. Todo mundo assinaria um empate ali. Inclusive, a gente veio para fazer esse episódio do podcast meio que sabendo que a vantagem diminuiria, né? Sim, sim. Eu acho que havia um certo conformismo de que a vantagem diminuiria, mas também que isso não seria problema para a sequência do campeonato. A ideia do vídeo hoje era discutir se a vantagem diminuindo preocupava ou não, como que ia ser essa sequência, né? Exatamente. Mas a verdade é como você falou, a diferença só aumentou uma rodada menos, agora o vice-líder é o Fluminense. E eu continuo achando, como eu já falei várias vezes, que o Palmeiras só disputa esse título com ele mesmo, né? Como você falou que eu gravei o vídeo lá, que o Inter não é confiável, eu não acho que nenhum time é confiável. Nem o Fluminense, que agora é o vice-líder, nem o Corinthians, que é o quarto colocado, nem o Flamengo, que tem o melhor elenco e hoje está em quinto. Nenhum time hoje, e nem o Atlético Mineiro, que tem um puta time, você viu ontem como que foi o jogo, então, nenhum time é confiável, é isso que é a verdade. E o Palmeiras é muito confiável, então esse é outro ponto, o Palmeiras perdeu dois jogos só. Perdeu dois jogos só, e não perdeu nenhum jogo fora de casa, o que é ainda mais assustador, cara. E agora começou a contagem para o título brasileiro. Contagem regressiva, Mr. Frederico. É, agora estamos muito próximos do título, acho que agora está pertinho, eu ainda sou precavido. Você é precavido ainda? Você acha que o título não está ganho? Ainda não. O que falta? Só anunciar. O ganho não está. Está virtualmente, né? Acho que o palmeirense é uma torcida, sabe, que gosta de ir com calma, pé no chão. Pô, mesmo nessas horas você acha que o torcedor, mesmo o mais pessimista, não está tão confiável assim? Eu acho que estamos todos confiáveis. Confiantes. 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 Agora, eu não sei, eu não gosto de comemorar título antes da hora. Ó, porque assim, a fase mais difícil do Palmeiras no campeonato já passou. Os jogos mais difíceis já foram. E os nossos concorrentes, ou supostos concorrentes, porque a essa altura eu acho que nem o Inter, nem o Fluminense são mais concorrentes do Palmeiras. Eu realmente acredito que o Palmeiras não tem mais concorrentes nesse Brasileirão. Eu sigo achando que o Palmeiras, como eu sempre venho batendo nessa tecla, o Palmeiras ele não tem adversário, ele disputa contra ele mesmo esse campeonato. Só se ele fizer muita cagada que ele perde esse campeonato. O que não parece acontecer, porque o Palmeiras perdeu dois jogos só, igual a gente falou. Então, não é um time que oscila, esse time não oscila. Esse time é quase imbatível. No jogo contra o Atlético, que o Palmeiras estava cheio de desfalque, parecia que a tropeça não tropeçou. Então, é um time que praticamente não tropeça. Pode tropeçar nesse final? Pode. Mas é improvável que tropeça o tanto que precisa tropeçar. Ele precisa perder metade dos jogos, o que é improvável. Ele não perdeu isso no ano todo. Ele não perdeu cinco jogos no ano. Vai perder cinco agora? É muito improvável. Então, assim, é protocolar. Pode ser que, claro, futebol, a gente sabe como que é, né? Aquela palavra, aquela frase mágica, né? Futebol é uma caixa de surpresa. Tudo pode acontecer. Você não pode ter falado isso. Então, eventualmente, pô, o Palmeiras pode ter uma zica aí, pode ter uma crise no elenco, pode ter briga interna. Mas, sei lá, pode acontecer. O futebol é imprevisível. Uma coisa que não aconteceu até agora. A gente tenta exercitar, os comentaristas tentam exercitar um fato que não aconteceu. Sim. E nem parece que vai acontecer. Eu acho que só isso tiraria o título do Palmeiras. O que parece ser muito improvável. Muito improvável. É por isso que a gente tá com esse otimismo todo de, assim, já era, acabou, praticamente campeão. Porque é uma coisa muito improvável de acontecer. Muito improvável. É uma coisa muito improvável. Pode acontecer. Por isso que a gente não é campeão ainda matematicamente. Tem campeonato, tem 10 rodados aí pra se jogar. Senão, já entregava taça de vez. Mas é uma coisa que é meio protocolar, assim, entendeu? É aquilo muito acaso. Precisa acontecer muito acasos pro Palmeiras perder esse título, o que é improvável, né? É literalmente, assim, improvável. Tinha colorados que estavam confiantes em um título brasileiro do Inter. Eu acho que o Inter vai passar mais uns 60 anos sem ganhar título brasileiro, viu? Porque os caras pipocaram em 2020. É, ali, tava na mão deles. E tudo bem, agora era improvável, mas os caras não conseguiram ganhar. A Renata foi em fardo. É verdade. Mas é fato, né? Os caras não conseguiram ganhar. Do Bragantino em casa, tendo a chance de continuar mantendo viva a chama do desejo de conquistar um brasileirão, eu acho que eles jogaram a chance pela... Pela janela ontem. Vamos ser sinceros? Por que você não acreditava no Inter desde o começo? Porque desde o começo você fala que o Inter não é um time confiável. Mas o Inter nunca foi um perseguidor do Palmeiras. Ele virou agora, em duas rodadas atrás. É o que... Você vê, cada rodada é um vice diferente. Agora o vice-líder é o Fluminense. De novo, de novo. Mas o Fluminense já foi, por uma rodada. Como já foi o Corinthians, como já foi o Flamengo. E foi o Inter agora nesse final. Como já foi o Atlético Paranaense. Como já foi o Atlético Paranaense. E como foi o Inter há duas, três rodadas atrás, que ele virou vice-líder, e já não é mais. E pode ser que daqui duas rodadas eu seja o Corinthians o vice-líder. Ou o Inter de novo. E tipo assim, fica nessa trocação. E é justamente por isso que eu acho que o Palmeiras não tem um rival nesse campeonato. Não tem um adversário. Não tem aquele vice-líder firme ali, sabe? Que se firmou na vice-liderança. Não foi o Inter. O Inter foi por duas, três rodadas só vice-líder. A gente pegou o Corinthians, o Corinthians era o vice-líder. Depois pegamos o Flamengo, o Flamengo era o vice-líder. Depois pegamos o Fluminense, o Fluminense era o vice-líder. Aí passou um tempinho e o Inter virou. Agora já é o Fluminense de novo. Então essa trocação de vice-liderança, você vê que nenhum time tem uma estabilidade ali. Enquanto isso, o Palmeiras não perde. O Palmeiras não perde. Cada rodada aumenta a diferença. O vice-líder muda. Aumenta, cara. Aumenta a diferença cada vez mais. É uma coisa que... Tipo, você não vê diminuindo. Você só vê aumentando. Sim, só vê aumentando. Então é por isso que a confiança aumenta cada vez mais. Não tem. É uma coisa matemática. É uma coisa óbvia, né? Sim. Vocês acham que do ponto de vista esportivo, agora tentando esquecer um pouco lá do torcedor, esse é o campeonato de pontos corridos menos emocionante dos últimos anos? Porque não tem concorrente nenhum, como você falou. E geralmente o campeonato de pontos corridos é marcado por ter um pouquinho mais de emoção, né? Não como o mata-mata, mas como você reiterou diversas vezes, o Palmeiras não tem um concorrente. Ninguém conseguiu fazer frente ao Palmeiras nesse campeonato. Claro que pra gente é maravilhoso ter a certeza de que o Palmeiras será campeão. Mas do ponto de vista da emoção, como um produto do Campeonato Brasileiro, esportivamente, ficou a desejar esse brasileirão? Eu discordo pelo seguinte... Não, eu só tô levantando a bola. Não tô afirmando isso, só pra deixar claro. Eu não acredito nisso. Por quê? O campeonato de pontos corridos, ele traz várias disputas ao mesmo tempo. É muito legal isso. Por exemplo, tem a disputa pra Copa Libertadores, além do... Que ficou verseada, né? Com 212 times entrando. Mas aí já é uma outra questão que a gente pode discutir se é certo ou não esse número de equipes poderem entrar na Libertadores. Eu também concordo, acho que são muitas equipes. Agora tem a Sul-Americana, tem a Libertador, tem a Sul-Americana, tem várias brigas, além do próprio campeonato. A do rebaixamento é emocionante, né? A do rebaixamento, por exemplo. Então eu acho que torna o campeonato uma coisa mais gostosa de acompanhar. Porque não tem só aquela coisa, pô, meu time tá lá atrás, não briga por mais nada. Não, ele briga. Ó, talvez não seja campeão brasileiro, mas ó, tá brigando por Libertadores. Ou se for um time, talvez, de menor expressão, vai brigar pela Sul-Americana. Então eu acho que traz várias disputas ao mesmo tempo. E isso é muito legal. É, mas, por exemplo, eu discordo um pouco, porque eu concordo, tem várias disputas, mas esse ano em específico, o campeonato morreu muito. Principalmente a briga pelo título, que eu acho que é mais o foco nosso, que é o que interessa pro Palmeiras. Não teve disputa em nenhum momento. O Palmeiras assumiu a liderança, disparou e ninguém incomodou. Mas você pega, por exemplo, o Internacional já tá na Libertadores, o Fluminense já tá na Libertadores, o Corinthians já tá na Libertadores, o Flamengo já tá na Libertadores. Esses times, eles só cumprem em tabela. O Atlético-Paranense, pra mim, já tá na Libertadores também, não cai ali, porque o G6 vai virar G8, porque o campeão da Copa do Brasil vai ser o Corinthians ou o Flamengo, e o campeão da Libertadores, o Flamengo ou o Atlético. Então vai abrir duas vagas, vai virar G8. Esses times não vão terminar em nono, no campeonato ou abaixo. Então, esses times, todos esses times, só cumprem em tabela. Por quê? Eles não brigam pelo título, mais, na minha opinião, e eles não brigam por Libertadores, porque eles já estão na Libertadores. E o rebaixamento esse ano? E aí você vê rebaixamento, Juventude e Atlético-Goianiense, eu acho que já foram. Eles estão muito afundados. São times pequenos, né? São times sem expressão. Eles estão muito afundados, eles não reagem, não têm reação. E assim, vai ter uma briga ali por uma, duas vagas na pré-Libertadores, duas vagas de rebaixamento. Tudo bem, tem briga, mas eu acho... E isso faltando 10 rodadas, né? Pois é. E isso tá decidido já há umas 5, 6 rodadas, assim. Esses times que o Corinthians, Flamengo, Fluminense, Inter, só cumprem em tabela, Juventude, só cumprem em tabela, já faz aí um bom tempo. Então, assim, praticamente um segundo turno inteiro morto, assim, se for ver. Mas aí eu te faço uma pergunta, Salim. Pode fazer. Mas você acha que isso não é... A culpa disso não é o que o próprio Thiago falou? O número de vagas para Libertadores? Se a gente diminuir essas vagas... Sim, mas também se você pegar, por exemplo, o início do campeonato, pelo menos, do Fluminense, do Flamengo, do Corinthians, do Inter, do Atlético Paranaense, foi muito superior a times que brigariam com eles, tipo o Santos, o São Paulo, sei lá, América Mineiro, Ceará, Fortaleza, que começou muito mal. Esses times que brigariam pelas vagas de Libertadores ali, tanto que o Fortaleza foi para o time de Libertadores, o América, são times que foram para Libertadores. E tem ali o São Paulo, o Santos, que são times grandes e tal. A diferença, pelo menos no início do campeonato, foi muito grande. Esses times que começaram lá embaixo, São Paulo, o Santos, o Fortaleza, o Ceará, o América, todos começaram ali embaixo e esses times começaram muito em cima. Então, já teve uma diferença muito grande ali de ponto. Então, em nenhum momento teve briga. Eu concordo, tem muita vaga e isso atrapalha, mas em específico, esse ano, eu acho que não teve briga. Eu acho que teve dois blocos muito grandes. O bloco de cima disparou muito do bloco de baixo e não teve briga por nada. Mas em relação a títulos, eu acho que é uma questão do pontos corridos mesmo. Você falou em 2020 que o Inter perdeu na última rodada para o Flamengo o título. Isso é uma exceção. Normalmente, em 19, o Flamengo disparou na frente. Em 18, o Palmeiras, quando engrenou com o Filipão, também disparou ninguém. Chegou próximo. O São Paulo, quando ganhou com o Muricy, teve dois campeonatos ali que ganhou com o pé nas costas, também disparou. O Corinthians e 17 disparou no primeiro turno. Fez um primeiro turno quase perfeito. O próprio Atlético Mineiro, ano passado, também. O Palmeiras não conseguiu incomodar. O Flamengo também, porque começou a focar na final da Libertadores. O Flamengo não chegou a incomodar muito. O Atlético foi disparando e não teve muita dificuldade para confirmar o título. Então, cara, é um problema dos pontos corridos, mas é assim. A fórmula é essa, né? E no Brasil, os times são muito nivelados. Então, se um time faz um trabalho um pouquinho superior, ele dispara e é campeão. Não adianta. E o Campeonato Brasileiro permite, o Campeonato de Pontos Corridos permite que se você se planejar, você não vai passar sufoco. No mínimo, você não vai passar sufoco se você conseguir se planejar. E o Palmeiras conseguiu fazer um planejamento muito bom do Campeonato Brasileiro, apesar de achar que a gente não tenha largado muito bem. Tanto que a gente perdeu para o Ceará na primeira rodada do Campeonato, né? É, a gente começou depois e empatou com o Goiás. É. Acho que nas quatro primeiras rodadas tinha ganhado um jogo só do Corinthians, né? Perdeu muito ponto. Empatou com o Flamengo, depois empatou com o Fluminense. Sim. O Palmeiras não largou tão bem, né? Mas quando engrenou, engrenou. Só fazendo uma... um rápido comentário. Eu sei que a gente já comentou isso no pós-jogo que adentrou a madrugada, né? Inclusive eu estou com sono até agora porque a gente foi dormir muito tarde. Mas o que aconteceu ontem é caso de polícia, cara. Ontem o senhor árbitro deveria ter sido saído algemado do estádio. O que aconteceu ontem não pode acontecer, cara. Sim. Não pode acontecer. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla aqui também um pouquinho pra ilustrar. Eu não sei se é falta de qualidade, se é má intenção, se é mau caratismo, se é ruidade, pura e simplesmente ruidade. Cara, o que afinal de contas pode ter ocasionado erros tão crassos na partida de ontem contra o Atlético Mineiro? Primeiro, depois eu vi, eu não tinha visto ainda no pós-jogo o lance da Tuesta, cara, qualquer vara se você parar a imagem igual a gente viu, depois, com calma, o VAR na cabine com o ar-condicionado bonitinho, será que o cara não viu que foi pênalti? Claro que viu. Todo mundo ele viu a falta inexistente no Breno Lopes que o Breno Lopes fez o gol. Onde ele viu falta? Não precisa ver muitas vezes onde estava o árbitro, estava muito mal posicionado. Cara, por que que esse tipo de coisa aconteceu ontem? O Anderson Barros falou grosso, subiu o tom com toda razão, mas agora alguém tem que fazer alguma coisa, cara. Não sei se a Leila vai ter que puxar as redes da situação, se o próprio Anderson vai ter que pegar um jatinho e ir para o Rio de Janeiro falar com a CBF, porque do jeito que está isso não pode mais acontecer com o Palmeiras. A gente falou isso ontem no pós-jogo também, a gente não gosta muito dessa história de síndrome de perseguição, mas o que está acontecendo é vexatório, cara. O campeonato não vai ficar manchado porque o Palmeiras já é praticamente o campeão brasileiro, mas ontem o Atlético poderia ter empatado o jogo no finalzinho, a gente já está falando só disso aqui agora. O que que falta? O que aconteceu ontem, realmente, foi um absurdo o jogo contra o Atlético, para mim não é, aquilo não é ruindade, aquilo que aconteceu eu já começo a achar que é má fé, que é alguma maldade, eu acho que ruindade tem limite, eu acho que aquilo não é ruindade, eu acho que ruindade é você de repente não ver uma falta ali, inverter um lateral, inverter um escanteio, enfim, isso aí é ruindade mesmo e acontece lance de jogo, mas aquele do Atuesta, o pênalti e o gol anulado do Breno Lopes, aquilo é claro assim, é uma coisa que todo mundo é unânime, todo mundo olha e sabe, é igual eu falar, isso aqui é cerveja e é cerveja e o juiz falar que é coca, não é, aí não é ruindade, é má fé, entendeu? Se alguém quiser olhar para isso e falar que é coca, a pessoa está, assim, é de propósito, é de propósito, enfim, para mim é isso, para mim são dois lance, não tem explicação, a gente está tentando explicar inexplicável, você olha e você sabe o que é, e é o que eu falei ontem no pós-jogo, por que o juiz não fala, por que ninguém entrevista o juiz, por que o juiz não pode ser entrevistado, não pode dar uma coletiva, não pode a imprensa perguntar o que você viu ali, e o pênalti na Atuesta, você não viu o pisão, você achou que foi fora, o VAR, entrevistar o VAR, vocês não viram a imagem, mostrar a imagem e falar, e aí, isso aqui não é dentro da área, por que você não deu o pênalti, né, eu acho que tem que ter essa explicação, tem que ter, mesmo que os caras estejam pressionados na cabine, é igual o que você falou, cara, isso aqui é o que, é cerveja, não tem discussão, é um fato, é um fato, o que aconteceu ontem, também foram dois fatos, um pênalti na Atuesta, e uma falta inexistente no gol, no gol mal anulado do Palmeiras, o que você acha Fred, o que aconteceu ontem, como é que a gente pode resolver isso sem partir para a agressão física ou mandar o cara para o Chilindró? Exatamente, eu fico numa dúvida cruel, se é ruindade mesmo, ou se é má fé, ou qualquer coisa assim, eu fico até preocupado de pensar um negócio desse, porque realmente é um absurdo, aquele pênalti na Atuesta foi vergonhoso. Não, escandaloso é a palavra, é escandaloso, aquilo ali, cara, é caso de polícia, meu irmão, não tem conversa aquilo ali, aquilo ali foi, cara, eu acho que esse é o ano que o Palmeiras mais foi prejudicado pela arbitragem, que eu me lembre, sem brincadeira, do jeito que a gente saiu da Copa do Brasil, do jeito que foi o jogo na Libertadores, embora o Salen, eu acho que a gente não saiu só por causa da arbitragem, ou não saiu por causa da arbitragem, mas ela teve um papel importante, no mínimo ali, né, e no Brasileiro a gente vem sendo assaltado jogo após jogo, rodada após rodada, e mesmo assim o time ganha. E eu queria aqui parabenizar o Anderson Barros, que finalmente tomou uma atitude, né, que falou muita coisa que eu acho que está engasgado, né, na garganta do palmeirense, e vamos ver, né, se a presidente Leila vai tomar alguma atitude, vai até a CBF conversar, porque não tem condições. O que que a gente poderia, o que você faria se estivesse com a caneta da Leila, se estivesse na, no lugar dela? O que 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 você que você conseguiria fazer? O que que você acha que dá pra ser feito? Porque matar não pode, entendeu? Não pode? Não pode. Eu acho que, primeiro lugar, claro, ir à CBF, né, reclamar, porque é um direito que nós temos. Agora, só falar, só reclamar, será que adianta? Aí que eu fico com essa dúvida, eu acho que por que que os presidentes dos grandes clubes, principalmente, São Paulo, Rio, o Sul, por que que não, a gente não procura profissionalizar a arbitragem no Brasil? Sabe, tem, estamos, muitos lugares, os árbitros já são profissionais. Não tem, sabe, não tem por que, o cara trabalha como, não sei, eu tenho uma outra atividade e ainda assim, ainda tem que ir para o campo, trabalhar, sabe, às vezes eu fico com medo de ser injusto com o árbitro. Pô, mas ontem a injustiça, injustiçado foi o Palmeiras, né? Sim, não, sem dúvida. Ontem não teve nenhuma desculpa, até uma criança sabe o que aconteceu. Eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando desse jogo, desse jogo, pelo amor de Deus, né? Cara, não tem explicação. Não tem explicação. Não tem. Igual com São Paulo na Copa do Brasil, o erro foi não ter checado o impedimento, eles não checaram se o Calélia estava impedido ou não. A gente não tem nem certeza se estava impedido ou não. Não tem uma câmera tão óbvia, precisava traçar a linha, mas não foi traçado. Não foi nem checado. Isso que é o escândalo. Não é questão de estar preparado ou não, é questão de cumprir a regra. O que a regra diz? Se o lance é duvidoso, traça a linha. Se não é claro, você tem que traçar a linha. Não foi traçado. Seguindo o protocolo. A regra não foi cumprida. Exatamente. Esse que é o problema. O cara ser profissional ou não, para mim, não interfere nisso, no cara traçar a linha ou não. Traçar ali é o trabalho dele, ele está lá para aquilo, para traçar a linha. Já resolvia tudo, né? E ele não traçou a linha. Esse que é o problema. Além do pênalti não ter sido nada, mas esse é outro ponto. Mas o mínimo era traçar a linha de impedimento do Caleri, que não teve, não traçaram, não trabalharam, eles não deram o trabalho dele. Aí que é grave. Para mim isso é grave. Mas conseguiremos conquistar apesar da arbitragem, né? Agora voltando ao Campeonato Brasileiro, voltando aos nossos pseudo concorrentes Fluminense Internacional, vou pedir para o nosso querido diretor colocar na tela e também aqui para a gente os próximos confrontos de Fluminense Internacional e Palmeiras. Vamos projetar outubro. Aqui já projetamos agosto, já projetamos setembro. E cada vez é diferencialmente, cada vez muitos adversários. Assim, isso aqui é protocolar. O Palmeiras já é campeão brasileiro 2022. Podem encomendar as faixas para quem gosta de desfilar com faixa. Ainda não. Vamos dar uma rápida pincelada aqui. Matematicamente, não é não. É, só assim, o Palmeiras está com 60 pontos, os matemáticos falam em 75 para ser campeão. Cinco jogos. É, que nunca houve também um vice com 75. Então, a maior pontuação do vice foi 74. Então, 75 é o número mágico para você ser campeão. Então, você deu mais cinco jogos. Falta 15 pontos para o Palmeiras ou cinco vitórias. Temos seis jogos em outubro. Bota fogo. Dá para ser campeão em outubro, vocês acham? Eu acho que dá. Dá, porque Fluminense Internacional não para de tropeçar. Dá para ser campeão. Dá. E o meu maior medo, na verdade, é o Palmeiras ser campeão sem jogar. Ser campeão no vestiário. Ser campeão num dia à noite, sem o Palmeiras entrar em campo. Você sabe que isso é muito provável. Então, eu acho que pode muito acontecer isso. Porque os concorrentes são muito incompetentes, cara. Não dá para confiar em ninguém aí. Faltam 10 jogos, tem 30 pontos em disputa. O Fluminense, que é o vice, ele chega a 81 no máximo. Vamos lá. Então, se o Palmeiras ganhar sete, ele chega aos menos 81. Então, ele já ganha, mesmo se o Fluminense ganhar todas, o Inter ganhar todas, o Palmeiras ganhar mais sete jogos, é campeão. Pelas nossas contas aqui... Mas eu acho que vai ser até menos de cinco vitórias. Cinco jogos seria o Havaí. Então, é que aí teria que ver como os outros times vão sair. Eu vou dar o meu palpite. Eu acho que mais quatro vitórias, o Palmeiras é campeão. Eu acho que vai ser até menos esse ano. Pô, então você... Eu acho que quatro vitórias é campeão. Ganha do Botafogo, ganha do Curitiba, ganha do Atlético, ganha do São Paulo, campeão. Então, eu não sei se você ganha essas quatro. Aí que tá. A tendência é essa, né? É. Eu acho que o título pode vir contra o Havaí. Eu chutaria. Você chutaria contra o Havaí? E você, Frederico? Como máximo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que não ganha. Eu vou falar primeiro quem eu acho que não ganha. Porque a conta normal, se continuar assim, se não me engano, a gente seria campeão contra o Fortaleza dia 2 de novembro. Se continuar assim. Eu acho que a gente empata com o São Paulo. Se todo mundo ganhar tudo, né? E o Atlético Goianiense, rapaz, apesar de estar nessa situação, eles não estão jogando mal. Mas eles vão continuar. Contextualiza pra gente. Contra o São Paulo e contra o Havaí não vai ser no Allianz Parque, porque vai ter show do Coldplay no mesmo dia. Sim. E contra o Atlético Paranaense vai ser na véspera da final da Libertadores. Então, eu acredito que o Atlético deve ir até com sub-20. Acho que até os reservas vão ser poupados. Porque é véspera da final da Libertadores. Esse jogo vai ser, se eu não me engano, tipo, acho que quinta e a final no sábado. Alguma coisa assim. É próximo, assim. Mas o Atlético vai ser em Atlético? Vai ser em Atlético. Mas eu não falei. Os caras vão estar totalmente focados na Libertadores. Então, eu acho que é um jogo que dá pra ganhar. Num contexto normal, é um jogo difícil pra ganhar. É um jogo até pra perder, na verdade. Sim, sim. Mas eu acho que dá pra ganhar ou no mínimo empatar. Contra o São Paulo, que se fosse no Allianz Parque seria um jogo fácil. Provavelmente vai ser em Barueri, não foi confirmado ainda. O Havaí em qualquer campo tem que ganhar. O Curitiba em qualquer campo tem que ganhar. Aí tem o Botafogo e o Atlético Goianiense, que são fora de casa. Não são um time bobo, mas o Atlético Goianiense tá afundado ali, mas é um time que dá trabalho. O Botafogo ganhou ontem fora de casa do Goiás. Não é um time tão bobo. Em qual desses jogos rápido o Palmeiras poderia tropeçar? O Palmeiras. São Paulo. São Paulo? Só o São Paulo? São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo? Qual São Paulo é o Atlético Paranaense? É. Eu chutaria só o Atlético Paranaense. Mesmo com o time reserva. Mesmo com o time reserva. Mesmo com o time reserva. Fluminense. Em quais jogos o Fluminense poderia tropeçar? Hipótese. Pode tropeçar em todos. Pois é. Considerando o Fluminense. Exatamente. E o Inter a mesma coisa. E o Inter. O Santos não é um jogo fácil, o Flamengo fora não é um jogo fácil, o próprio Goiás, o Botafogo, o Curitiba é fora de casa, o Palmeiras pega o Curitiba em casa. Eu acho que o Palmeiras tem a tabela mais fácil de todos. time que menos tropeça. Só faltava agora comprometer o planejamento. Então, contra o Inter, onde o Inter poderia tropeçar aqui? Eu acho que Santos, Flamengo, Botafogo. Já, nem precisa mais seguir. Agora, para matar essa parte, em qual rodada, então, o Palmeiras será campeão brasileiro de fato com a taça na mão? Com o Gustavo Gomes levantando a taça. Em qual rodada? Outubro ou ainda não? Ou não aqui? Eu considerei que o Palmeiras pode tropeçar contra o Botafogo e o São Paulo. Então, eu acho que a taça vem contra o Atlético Paranaense. A gente levantar a taça lá na Arenda Baixada. O título oficial vai ser nesse jogo. Nesse jogo. Eu chutaria. Você, Fred. Acho que ele... E aí vão faltar mais quatro. Empata com o São Paulo. Sim, claro. Sim, claro. E... Cara... Empata com o Atlético Paranaense. Mas em qual rodada nós seríamos campeões? Se é que... Seríamos campeões de outubro, né? Às vezes você pode acreditar que a gente seria campeão em novembro contra o Fortaleza, por exemplo. Ou mais contra o América, ou contra o Cuiabá. É, depois tem Fortaleza, América, Cuiabá e Internacional. Internacional. São mais quatro rodadas, né? O Palmeiras... O Fortaleza e o América em casa, o Cuiabá e o Inter fora. Só pra deixar claro. Se é, dois... No pique, Fred. Derico Nonino. No pique, no pique. Ah, tô em dúvida. Alguém vai falando aí. Ele vai pedir as cartas. É. Ele vai pedir as cartas. Eu tenho dúvida. Eu acho que será campeão... Cara, eu acho que será campeão contra o Fortaleza. Depois, dia 2 de novembro, erguendo a taça. Seria com três rodadas de antecedência. Erguendo a taça. Erguendo a taça. Em casa? Em casa. Em casa. Erguendo a taça dia 2 de novembro. É, eu acho que esse, de qualquer jeito, talvez seja o jogo da festa. Mesmo se for campeão contra o Atlético Paranaense, contra o Fortaleza vai ter a taça lá, vai ser o jogo da Valtolim, o jogo da festa. Pode ser que firme o título lá também, né? Sim. Mas eu acho que talvez chegar lá campeão já. Analisando os jogos do Palmeiras e o momento do Palmeiras, né? O Palmeiras tá bem, assim. Tá bem, tá ganhando e tal. Sim. Pelo momento do Palmeiras, eu acho que a tendência é contra o Atlético Paranaense, meu chute. Esperamos que sim. Agora, diz o Globo Esporte, no espião estatístico, uma projeção de Bruno e Maisumi, tá lá no Globo Esporte, hein? Deixa eu confiar. Chance de título do Brasileirão do Palmeiras. Palmeiras está com 92,8% de chance, o Fluminense tá com 3,7%, o Internacional 3,1%, o Flamengo 0,4%, o Corinthians 0,1% e o Atlético Paranaense 0,1%. Cara, isso aqui é pra inglês ver, né? Acabou. Acabou o campeonato. Agora a gente vai tentar contextualizar o seguinte. Em quatro campeonatos de pontos corridos, o campeonato de pontos corridos existe desde 2003, mas desde 2006 tem 20 clubes. O Palmeiras, a esta altura, liderou em quatro ocasiões. Sim, faltando 10 rodadas. Faltando 10 rodadas. Exatamente na rodada 28. Vou pedir pro nosso diretor agora mudar a imagem. Palmeiras era líder em quatro edições. Em 2008, diziam que a final seria contra o Grêmio. Quem acabou ganhando foi o São Paulo. Em 2008, a gente estava assim, exatamente após a 28ª rodada. Estávamos empatados com o Grêmio, né? Empatado com o Grêmio, número de vitórias. E o São Paulo que foi campeão cinco pontos atrás, né? Exatamente. O que aconteceu nesse campeonato de 2008 não foi absurdo. Porque o Palmeiras estava brigando pau-pau com o Grêmio e todo mundo falava do São Paulo porque o São Paulo vinha de um bico consecutivo, né? Se você ver o quinto, que era o São Paulo, estava cinco do Palmeiras. É, sim. Estava quatro do Palmeiras, perdão. Tinha concorrência. É, quatro pontos do primeiro para o quinto. Hoje em dia está nove do primeiro para o segundo. Exatamente. A diferença é muito grande. Agora, em 2009, foi a maior pipocada que existiu na história dos pontos corridos. Isso é fato. O Palmeiras liderou, teve aquele monte de espalho. E o Palmeiras chegou a abrir mais vantagem antes também, né? O Palmeiras ali já estava perdendo o gás, né? Sim. Nessas últimas dez rodadas já estava perdendo o gás. O Palmeiras chegou a abrir, acho que, sete pontos do segundo. Abriu uma vantagem maior do segundo. Chegou aí com cinco pontos do segundo, que era o São Paulo. Mas o Palmeiras perdeu o título para o Flamengo. Que aí é que está o ponto. O Flamengo estava 12 do Palmeiras. O Flamengo estava com 42, o Palmeiras 54. Então, o Flamengo tirou 12 pontos em dez rodadas. É uma diferença maior do que hoje está para o Inter e para o Fluminense. E a gente não chegou nem para a Libertadores da América. Na época eram quatro times, né? Mas esse cenário te assusta, de 2009? Não, não, não. Porque o Flamengo tirou 12 do Palmeiras. Então, se o Flamengo tirou 12, o Fluminense e o Inter podem tirar. Te assustou? Não pode, não. Cara, não tem a mínima chance. Zero chance. Eu tenho dois pontos que eu acho que é diferente. Se você for ver, a gente pôs ali que o Palmeiras terminou o campeonato com 62 pontos. O Palmeiras tinha 54. Então, o Palmeiras fez oito pontos em dez jogos. Ou seja, o Palmeiras perdeu para ele mesmo, se você for ver. Se você parar para pensar. O Palmeiras perdeu para ele mesmo. Não é que o Flamengo... Não, o Flamengo fez uma pontuação baixíssima. 67 pontos o Flamengo que foi campeão. Deve ser o pior... Foi o campeão. Foi o pior campeão. É, o pior campeão. 67 pontos. Uma pontuação baixíssima. O Palmeiras já está com quase 67. Já está com 60. Está com 60. Então, assim, o Palmeiras conseguiu fazer oito pontos em dez jogos. O Palmeiras perdeu para ele mesmo. Mereceu perder. E outra, esse time... É o que a gente falou. Ele estava oscilando muito. Era um time que oscilava. Não era um time unânime, assim. Esse time de hoje perdeu dois jogos. O Palmeiras pode ser o maior... O melhor campeão de pontos corridos da história. Sim. Até agora, os melhores foram em números de derrota. O São Paulo em 2006. O Flamengo em 2019. E o Palmeiras em 2018. Perderam quatro. O Palmeiras perdeu dois. Sim. Será que o Palmeiras perde três? Cara, não, 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 não. Eu acho que não tem chance disso acontecer. O Palmeiras, esse ano, pode ganhar sendo menos perdedor, assim. Ah, não. Eu acho que tudo caminha para isso. Então, assim, é um time que não perde. É um time que não perde. E mesmo quando joga muito mal, ganha, né? Sim. No máximo, empata. Em 2016, o time do Cuca, eu acho que jogava muito bem. Naquele primeiro semestre, o Palmeiras estava apresentando um excelente futebol. E, assim, tinha o Flamengo como perseguidor. Foi aí que começou a história do Cheirinho, né? Mas aí o Palmeiras deu o split final também. Sensacional. Em 2018, cara... Perdeu o jogo só no segundo turno, em 2016. Em 2018 passou mais de um turno sem perder. Em 2018 não perdeu no segundo turno, é. Cara, assim, foram duas campanhas parecidas na questão de desempenho. Mas o de 2018... Os dois fez 80 pontos. Foi muito parecido, ó. Chegou nessa fase com pontuação parecida. Sim, sim, sim. Diferença pro segundo de três pontos nos dois anos. É. Agora o de 2022... Cara, se tudo seguir o curso, vai superar os 80 pontos que a gente fez em 2016 e 2018. O que você acha, Frederico? Eu acho que sim. Eu acho que tem tudo pra ser o maior campeão de todos os tempos. Caraca! Que isso! Pô, depois dessa eu paro. É. O maior campeão de todos os tempos. Que bem, o time tá bem acertadinho. Duas derrotas. São oito vitórias fora, seis empates. A gente não perde fora de casa. Não perde, cara. Então... Dizem que a grama artificial é a grande auxiliar do Palmeiras, hein? Será que todos os estados deste país são com grama artificial, senhores? Eles tentam inventar a desculpa, mas não tem. Cara, não tem mais o que falar, né? Dito isso... Ô, Fred, mas sua opinião. 2009 te assusta ou não? Porque assim, todo palmeirense... É traumatizado com 2009, né? Sim, exatamente. E quando eu postei no Twitter, Palmeiras já é campeão. A gente fez a live de pós-jogo. Eu falei, Palmeiras já é campeão. Teve gente que falou assim, calma, eu lembro de 2009. Todo ano é isso. Você não viveu 2009, 2009, 2009. O Palmeiras é desconfiado por natureza. Por natureza, é. Quem viveu 2009 como a gente viveu, que a gente vinha numa seca de títulos, não sei porque a gente precisava de um título grande. Tinha ganhado o Paulista Manandos, mas precisava de um título grande. Título grande, né? A gente tava na empolgação e teve uma frustração muito grande. Sim. E é isso que a gente falou. Aí ilustra muito bem. O Palmeiras chegou a disparar em primeiro e perdeu por um time que tava 12 pontos atrás, que é o Flamengo. Então, esse cenário, pra vocês, não assustam. É que igual você falou. Todo palmeirense pé no chão lembra de 2009. Então é bom deixar claro que 2009 foi traumático. O time disparou, mas não tinha essa solidez, né? Não tinha essa constância, cara. Não era confiável. E teve problemas na reta final. Teve a briga do Maurício Cobina, teve jogadores machucados, jogadores importantes. É, muita coisa. Mas você vê isso acontecer. Tem jogador que foi pra seleção e não voltou bem. Não, não veio. Então, mas você vê, por exemplo, teve jogador que foi na seleção e não voltou bem. Danilo. Coisa que aconteceu ali, o Cleiton Xavier e o Diego Souza. Então, mas mesmo assim, o Palmeiras ganha. É que tá. Antes o Palmeiras sofreu sem o Diego Souza e sem o Cleiton. Hoje ganha sem o Danilo. Na época, o Palmeiras teve muita lesão. Os jogadores importantes machucaram. Agora o Palmeiras jogou contra o Atlético sem meio time e ganhou. Então, assim, mesmo tendo alguns problemas que teve em 2009, que era desfalque, que era convocação pra seleção, o Palmeiras consegue jogar bem e ganhar e ter resultado. Coisa que em 2009 não teve. Então, eu acho que essa é a diferença também, né? Passa muito por essa pressão de seca de título, né, cara? Também. Em 2009, o Palmeiras tinha um peso muito grande. Esse grupo é vitorioso. Não ganhava o Brasileirão desde 94. Tinha um peso também em 16, mas o Cuca conseguiu administrar. Aquele grupo conseguiu administrar bem esse peso, né? Sim. E depois, já tinha ganhado a Copa do Brasil um ano antes, já vinha de uma conquista recente, que é um título grande. Então, quer dizer, isso foi amenizando, foi amortizando o peso, né? Hoje eu acho que não tem isso. Eu acho que mais do que assustar, 2009 incomoda. É, a gente sempre vai lembrar disso, cara. Pra sempre. A gente sempre vai lembrar. Vai ser uma dorzinha do Palmeiras. Mas não vai acontecer. Pô, sabe? A gente tava tão bem e tal. E a coisa... Degringolou. Degringolou, é isso. Exatamente. Mais do que assustar. Só incomoda. Apenas isso. Bom, mas dito isso, então, todos concordamos que não há como tirar o título do Palmeiras. Pra você, sim. Pra você, você tá um pouco mais comedido, né? Só um pouco. Mas é isso. Um pouco. Mas é isso, então. Então, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Parabéns a todos os palmeirenses. Parabéns, eu digo. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. E é legal que o Palmeiras, ele inseriu uma nova palavra no vocabulário geral. Um deca campeão. Ninguém sabia o que era isso. O que é um deca campeão? Meu amigo, um deca campeão são onze. Quem... E quando confirmar o título oficialmente, teremos vários vídeos, várias coisas especiais do título. Última pergunta aqui pra encerrar. Um deca campeão é onze. Um deca campeão é onze. Mas e doze? É o quê? Eu não tenho a menor ideia. Você vai descobrir em um nosso próximo episódio. A gente não vai falar. Não vamos falar aqui, hein? Se você quiser saber, pesquisa. A gente vai encerrando por aqui, então. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.